O rolê hoje é aqui na Zona Sul de São Paulo, eu estou na mansão Arabesque para celebrar o casamento da Raquel e do Almir. E eu vou te contar o que vai rolar na cerimônia de hoje, mas antes, vou te fazer dois alertas muito importantes. O primeiro, fique nessa cerimônia até o final para descobrir o apelido carinhoso pelo qual os dois se tratam é impagável. Segundo, segue a gente lá no Insta, celebrando o seu casamento, vai ser um prazer te ensinar por lá. Hoje eu vou te contar o que vai rolar na cerimônia de hoje, qual foi o nosso brífido. Cerimônia religiosa, eles são católicos, baseado na história do casal, um tom leve e descontraído para a minha parte durar até 15 minutos. E é isso que vai acontecer. O noivo veio de azul, por isso a gravata azul, e os padrinhos de cinza, por isso esse termo cinza azulado aqui, para ficar intermediário e para ornar tudo o que vai rolar hoje na cerimônia da Raquel e do Almir, que começa a partir de agora, mas antes, deixe aquele like maroto. Boa cerimônia! O noivo veio de azul. Amém. 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 Muito boa noite, Raquel. Muito boa noite, Almir. Muito boa noite para cada um que foi escolhido para estar aqui hoje. Vocês sabem que tem poucos dias na vida adulta tão importantes quanto esse. E muito menos em que a gente pode escolher quase tudo. A gente escolhe o local, a data, a música. Mas, principalmente, nós escolhemos as pessoas que vão compartilhar esse momento conosco. Então, em nome de cada convidado, cada padrinho, madrinha, cada um que está aqui, eu quero agradecer por vocês terem nos escolhido para poder compartilhar esse momento tão importante da vida de vocês. Bom, para situar vocês, nós estamos reunidos aqui hoje para celebrar um casamento do Zóio. E da Zóio. Os apelidos carinhosos que o nosso casal usa. E eu posso dizer que está faltando mais um membro da família que é a Zóio. A Zóia. A Pug que ficou em casa porque ela tinha um compromisso muito sério com a cama. Ficou lá dormindo e vai cumprir esse compromisso dessa noite. Raquel e Almir, vocês estão juntos há 11 anos. E você só conheceu essa mulher maravilhosa graças ao sogrão. Muito obrigado, Sra. Edmilson, que abriu um bar e colocou a Raquel para gerenciar o bar. Você foi lá tocar no bar. Durante o show, vocês trocaram alguns olhares. E no final, você fez o que tinha que fazer. Foi até a Raquel, pediu o telefone dela e ela fez o que ela tinha que fazer. Deu o telefone errado. Acho que era o primeiro cantor que estava indo lá. Mas o mundo gira, a Lusitana roda e depois de dois anos numa noitada, quem estava tocando? Ele, Almir, que foi tirar a satisfação por conta do número errado que ele havia recebido dois anos antes. E recebeu o número certo. E como o gato escaldado tem medo de água, checou. Ligou para o número ver se era o dela mesmo e era o dela. O primeiro encontro oficial foi num outro bar. E dessa vez, além do telefone, você também ganhou um beijo. O primeiro beijo do nosso casal, que não foi bem ganhado, né? Foi meio roubado ali na saída do toalete. Mas tá valendo, irmão. Um a zero, gol de mão. Tá valendo. Desde o primeiro olhar que vocês trocaram, vocês perceberam que tinham algo de muito diferente para viver. E o tempo, esse tempo todo que vocês passaram juntos deixou extremamente claro que a conexão que vocês tinham era real. Não era apenas uma impressão. E o nível de envolvimento de vocês foi muito grande desde o começo. Tivemos o episódio do incêndio na casa do Almir, que ele jura de pé junto que não foi ele que causou, mas o levou a morar na sua casa. Como não temos provas, a gente não vai aqui deixar quieto. Mas além disso, nós tivemos três pedidos de casamento. Três tentativas. Uma tentativa e dois pedidos, né? Para mostrar que esse homem estava determinado a se casar com você. A primeira, ele foi no clássico. Convite para jantar no Terraço Itália. Aliança preparada no bolso. E era simples uma missão. Pedir a mão da Raquel em casamento. O que você não contava era que ela teria uma crise de apendicite. E teria que ser socorrida antes mesmo de você fazer o pedido. Pelo sim, pelo não. Você guardou a aliança numa bota lá na garagem. E deixou a aliança lá pelo menos uns seis meses marinando, né? Vai que ir, né? No final do ano, vocês foram viajar para Maceió. E chegando lá, o Almir convidou a Raquel para ver o mar. E ele começou a se declarar com tanta intensidade que a Raquel jurava que ele tinha traído ela e estava se desculpando. Estava confessando uma traição. Mas você é brasileiro, não desistiu. Sacou a aliança e fez o pedido de casamento. Você falou, não, perdi para apendicite. Não vou perder para essa conversa. Fez o pedido. E o pedido derradeiro, porque um é pouco, dois é bom. O terceiro foi em Paris. Inclusive, eu já vou contar para vocês que estão aqui, que eu vi lá no salão rodando algumas fotos e tem uma foto desse pedido lá em Paris, viu? Vocês fiquem ligados depois no telão. Só que dessa vez veio com ameaça, né? Esse era o último pedido. E tinha que sair. Ou era casamento ou era velório. Uma coisa ou outra ia sair. E ainda bem que você é um homem sábio. E você também é uma mulher sábio. Aprovidenciaram essa noite. E nós estamos aqui reunidos para celebrar com muita alegria o amor de vocês e a família que vocês já têm. que vocês construíram ao longo desse tempo. E que, para vocês, é algo muito importante. Para vocês, família é coisa séria. É a base de tudo. E vocês dois são muito conectados às famílias de vocês que agora se tornam uma só. Vocês também amam muito viajar. A gente já percebeu, né? Maceió, Paris. E vocês vão curtir a Nodmel em Cancún. Nós vamos ficar babando pelo Instagram. E desejando estar lá com vocês. Mas quem sabe é de uma próxima. Raquel, Almir. Hoje é um dia muito importante. Vocês vão ouvir com certeza absoluta os melhores votos de quem está aqui e que ama vocês dois individualmente. E que ama também vocês dois como um casal. Eu poderia desejar muitas coisas. Mas eu quero desejar única e exclusivamente que vocês continuem a fazer tudo aquilo que vocês fizeram. Ao longo desses anos todos. Agora, pelo menos, pelos próximos cem anos juntos. Mas a minha vontade aqui, Almir, igual lá em casa, não resolve nada. O que importa é a vontade de vocês. E é por isso que eu preciso perguntar. Raquel de Freitas Vacari e Almir Alves de Brito. Vocês vieram aqui para se unirem em matrimônio. Por isso eu pergunto diante de todos. É de livre e espontânea vontade que vocês estão fazendo isso? Sim. Sim. Facilita muito o nosso trabalho. Obrigado. Abraçando o matrimônio, vocês fazem uma promessa de amor e de fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Então, diante da vontade de vocês exposta tão claramente, nós vamos agora então receber as alianças. 1, 1, 1. Nós vamos agora trocar os votos e as alianças que vão identificar vocês dois de agora em diante, como um homem casado e como uma mulher casada. Olhando para você. Raquel de Freitas Macari, receba essa aliança como prova do meu amor e da minha fidelidade. Eu prometo, eu vou te amar, eu vou te respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida. Até que a morte nos separe. Não, 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 aliança. Senhor de Nilce, me ajuda aí, Senhor de Nilce. Ele está achando que é um bar lá, que ele roubou um beijo. Almeira, ouvinte de grito, receba essa aliança Como sinal do meu amor E de minha fidelidade Eu prometo Eu vou te amar Eu vou te respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza Por todos os dias Da nossa vida Até que a morte nos separe Um beijador Nós vamos Abençoar o nosso casal Fazendo juntos um Pai Nosso A oração que Jesus Cristo nos ensinou Pai Nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia nos daria hoje Que doai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos deu confundir E não nos deixeis cair na tentação Mas levá-nos do mal Amém Agora sim Raquel e Almir Diante de Deus e dos homens Eu vos declaro marido e mulher Não separe o homem O que Deus uniu Almir Finalmente Pode beijar a nuvem Cerimônia da Raquel e do Almir Concluída com sucesso Eu vou te contar quanto tempo durou a cerimônia Mas antes te fazer um convite muito especial Cola lá no nosso Insta Segue a gente Vai ser um prazer gigantesco te receber por lá E se você conseguiu identificar O apelido carinhosíssimo do nosso casal Coloque nos comentários E se você conhece alguém também Que tem um apelido carinhoso desse tipo Me conta aqui Eu quero muito, muito saber Bom, quanto tempo durou a cerimônia de hoje? Ela durou 31 minutos Sendo 14 das entradas 16 da minha parte E um minutinho das saídas Porque nós não tivemos cumprimentos Os noivos saíram E os padrinhos foram logo atrás Por aqui a gente se encontra Nas próximas cerimônias Ou nas anteriores Nos cards aqui ao lado Para se emocionar com a história De pessoas que a gente nem conhece